Muito bem, meus amigos, nós vamos falar neste vídeo sobre o futuro do impeachment de Jair Bolsonaro que está nas mãos da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e possivelmente será decidido já nas próximas semanas. Eu entrego mandados de injunção para que o Supremo Tribunal Federal dê um prazo para que os pedidos de impeachment sejam analisados. O que é o mandado de injunção? Esse mandado de injunção é de comer com farinha, não sei o que, com tapioca, como é que é? Tudo isso você vai saber aí ao longo do vídeo, mas o que interessa inicialmente é você saber que possivelmente nas próximas semanas teremos uma decisão da ministra Carmen Lúcia sobre o andamento do impeachment de Jair Bolsonaro, provocado aí por uma ação que eu ingressei aí junto com o Rubinho, nosso querido vereador aí, famoso advogado do MBL. E aliás, reparem que todas as manchetes aparecem sempre advogado do MBL, vereador do MBL, MBL, e nunca aparece Rubinho Nunes, o que faz com que o nosso querido Rubinho seja sempre muito desprestigiado. Então, para tentar dar um up na moral do nosso querido Rubinho Nunes, eu vou falar nesses 15 segundos de vídeo aí, muitas vezes a palavra Rubinho Nunes, para que o Rubinho Nunes, que é o nosso vereador Rubinho Nunes, que é o Rubinho Nunes do MBL, Rubinho Nunes é o advogado do MBL, Rubinho Nunes que já entrou com várias ações populares, representações do Ministério Público, Rubinho Nunes, que é o sujeito que mais entra com ações judiciais na história da República Federativa do Brasil, apareça cada vez mais como Rubinho Nunes. Muito bem. Então, nós entramos aí com essa ação, e você vai saber dela justamente depois que você cumprir esta lacuna constitucional, desta omissão, que é você não se inscrever no nosso canal. Você não se inscrever no nosso canal configura, evidentemente, uma omissão inconstitucional que lesa direito e faz com que, inclusive, eu tenha o direito de ingressar com o mandado de injunção, né, que é esta figura, este instrumento jurídico do qual vamos, sobre o qual iremos discorrer aí nos próximos minutos, e que você deve, portanto, imediatamente suprir essa lacuna, né, entrando aí, se inscrevendo no canal, e também clicando no sininho para receber as notificações. Muito bem. Vamos lá, primeiro, antes de qualquer coisa, né, vou antecipar a crítica, né, porque não é todo mundo que chega no final do vídeo, que, ah, mas aí não sempre critica do PSOL, né, foi o Rodrigo Constantino que fez um tweet, né, nem leu a ação, né, já começa aí, o profissionalismo do comentarista, né, o profissionalismo do jornalista. Não leu e já quer comentar, né, e é sempre assim, né, o sujeito que quer ter muita opinião e pouco fundamento, acaba passando vergonha, como passou nesse caso, né. Diz que, ah lá, o PSOL Kids, né, é, porque o MBL e o PSOL, né, é igualzinho, né, os dois têm a mesma visão econômica, né, ah, ah, mas tá aí, ó, a semelhança dos dois, ó, os dois criticam o Bolsonaro, eles são igualzinhos, é, realmente. E o Constantino também é igualzinho, sei lá, o Hélio Bicudo, fundador do PT, porque ele também criticava o Lula e o PT, né, mas enfim. E disse, né, ah lá, o PSOL Kids não sei o quê, sempre reclamou, né, de que quem entrava no Supremo era tapetão, que era a oposição que perdia no voto, que queria ativismo judicial, agora tá lá. Também fazendo ativismo judicial e entrando no Supremo. Vamos lá. Primeiro, é importante entender, é primeiro um conselho, né, quando você vai criticar uma decisão, ou quando você vai criticar uma ação, leia a ação antes de criticar, pra você não passar vergonha, como o Rodrigo Constantino, que passa duas coisas. Pano, claro, né, ele é praticamente o próprio pica-pau em pessoa e comentário, e vergonha. O primeiro ponto é, o que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é uma ação prevista na Constituição, prevista em lei, para quando existe uma lacuna legislativa, ou seja, quando não há lei, quando não há texto legal tratando de determinado assunto, e esta lacuna, esta omissão legislativa, acarreta uma inconstitucionalidade, né, acarreta uma lesão a direito previsto na nossa Constituição. Exemplo clássico da doutrina aí do direito, você que é estudante de direito, que é advogado, conhece, claro, o exemplo do direito à greve de servidores públicos. Direito à greve de servidores públicos, né, é previsto na Constituição que servidores públicos terão direito à greve ali na forma da lei, só que, só que, enquanto, enquanto a lei não é editada pelo Congresso Nacional, aquele direito não pode ser exercido, né. Nossa, você tem vários direitos na forma da Constituição, no texto constitucional, né, que só podem ser exercidos na forma da lei, e simplesmente não tem lei para regulamentar esses direitos, e esta omissão é inconstitucional, por quê? Se a Constituição garante o direito, mas se aquele direito só pode ser exercido na forma da lei, e o Congresso Nacional não edita a lei, logo, quem tem o direito fica prejudicado, e justamente esse prejuízo por omissão legislativa foi previsto pelo nosso Constituinte de 1988 nessa ação, que é o mandado de injunção. Greve de servidor público é uma questão prática muito simples, no Congresso Nacional não queria legislar sobre isso, porque é um tema polêmico, né, tem incorporação de servidor público batendo, é porradaria para todo lado, classe querendo ficar de dentro, classe querendo ficar de fora, maior parte das democracias do mundo, você tem classes de servidores públicos que não podem entrar em greve, muitas vezes até nenhum servidor público pode entrar em greve, né, porque, primeiro pelo seguinte raciocínio, o raciocínio de que, bom, o servidor público existe, né, justamente para garantir direitos e garantias fundamentais do cidadão, né, o funcionamento do Estado, e justamente por exercer funções essenciais, ele não pode entrar em greve, porque quando ele entra em greve, ele prejudica o direito daqueles que têm o direito ao serviço público, né, aquele serviço público prestado por aquele servidor. E, em segundo lugar, é diferente do direito de uma garantia individual de greve de um trabalhador privado, porque um trabalhador privado, né, quando entra em greve, ele não causa um prejuízo público, ele causa um prejuízo privado, né, e o servidor público pode sempre sair do Estado para trabalhar na iniciativa privada, ninguém é obrigado a ser o servidor público, esse é o raciocínio por trás da proibição de greve de servidor público em alguns países desenvolvidos. Funções, geralmente, o que tem, no Brasil você não tem nada disso, né, tirando militares, não é só polícia militar, né, mas tirando militares, você não tem restrição à greve, né, praticamente em uma classe, todas podem entrar em greve, porque o Congresso Nacional não limitou nenhuma classe, sequer ele regulamentou esse direito, e aí os servidores públicos, com razão, entraram com o mandado de injunção, falaram, olha, eu tenho direito à greve, tá previsto na Constituição, o Congresso não regulamentou, então eu não consigo entrar em greve porque eu não sei o que eu posso, por quanto tempo eu posso, quais classes podem, quais não podem, então entra com o mandado de injunção no Supremo, aí o Supremo falou, olha, o seguinte, o Congresso Nacional deve legislar sobre isso, enquanto ele não legisla, para não haver lesão ao direito dos servidores públicos, eu crio essa regulamentação aqui, temporária, provisória, para que os servidores públicos possam entrar em greve na forma dessa decisão judicial do Supremo, até hoje o Congresso Nacional escolheu não legislar para deixar a lacuna ser suprida por essa decisão do Supremo, mas aí é uma opção do Congresso Nacional, então esse é o mandado de injunção, o mandado de injunção serve justamente, ah, e um ponto que eu ia falar, esqueci de dizer, e na maior parte dos países envolvidos, você tem uma proibição do servidor público de serviços essenciais em entrar em greve, principalmente saúde, saúde, em alguns países, educação, todos os países, segurança pública, em nenhum país segurança pública pode entrar em greve, sempre motinha, sempre crime, o sujeito sempre vai para a cadeia quando faz isso, justamente porque a segurança está no cerne da existência do Estado, né, se a segurança para de funcionar, você basicamente abre as portas para um golpe de Estado e etc, por isso que precisa ter hierarquia e disciplina, e dentro dessa hierarquia e disciplina, né, o interesse público, né, se sobressai sobre o direito individual a greve de servidores de segurança, então praticamente todos os países desenvolvidos no mundo, se não todos, o servidor de segurança não pode. Na maior parte deles, o servidor de saúde também não pode, porque, né, justamente pelo prejuízo causado ao atendimento da saúde dos mais pobres, que é quem usa a saúde pública. Em alguns países, educação também, e em outros países, nenhum tipo de servidor pode entrar. Mas essa é uma discussão complexa e longa para um outro vídeo. Acho que deveria ser regulamentada, mas é uma discussão para outro vídeo. Eu fiz toda essa explicação, todo esse preâmbulo, para dizer o que é o mandado de junção, que não tem absolutamente nada a ver com o ativismo judicial, que não é reescrever a letra da lei, que não é ter uma votação no Congresso e eu entro no Supremo para derrubar aquela votação simplesmente porque eu não tenho maioria, é justamente o contrário. Não houve votação nenhuma, não houve definição nenhuma, existe um vácuo legislativo, e esse vácuo legislativo, ele é ilegal porque lesa direito. Então, quem fala que isso é ativismo judicial, não tem a menor noção do que está falando. Então, primeiro, o sujeito não leu a petição, não leu a ação, e segundo, ainda que tivesse lido, não teria a capacidade de interpretá-la porque não saberia o que é mandado de junção, porque o sujeito não se dá o trabalho de ter uma conversa de 15 minutos, expliquei aqui em 5 minutos para vocês, 5, 10 minutos com um técnico, com um operador do direito para saber o que é o mandado de junção. Muito bem, eu ingressei com o mandado de junção justamente por essa ausência de regulamentação, de prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados analise sobre os pedidos de impeachment, sobre as denúncias contra o presidente da República, porque essa omissão claramente ofende o direito da sociedade de maneira geral, que merece ter as denúncias que apresenta contra o presidente da República, lembrando que qualquer um pode apresentar um pedido de impeachment, qualquer cidadão, você tem mais de 18 anos de título eleitoral, tá aquele pau, você pode apresentar uma denúncia, viu? Se quiser ser deputado, não precisa ser nada, como a gente apresentou do da Dilma. E então, nessa omissão, evidentemente, fere o direito de você ter análise, nem que seja para o presidente da Câmara recusar, porque quando o presidente da Câmara recusa, você tem o recurso ao plenário, ou seja, o presidente negou, fala, olha, eu discordo dessa denúncia, acho que ela não é admissível, porque tal, 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 não tem fundamento, porque tal, tal, tal e coisa. E aí, os deputados podem, né, exigir que seja votado em plenário o recurso para fazer com que aquele impeachment seja analisado, que seja formada uma comissão especial, que a comissão especial forme um parecer, que o parecer seja votado na comissão e depois seja votado em plenário, como aconteceu nos dois processos de impeachment que a gente já teve na história do nosso país. Então, para dizer sim ou para dizer não, você precisa ter uma decisão, mesmo porque, se o presidente da Câmara discorda da maioria da casa, a maioria da casa vai lá e derruba a decisão do presidente da Câmara. Então, este vácuo legislativo, eu justamente utilizei para entrar com o mandado de injunção e o mandado de injunção foi distribuído, sorteado, para a relatoria da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia é uma ministra que, depois de sair da presidência do Supremo, não tem se envolvido muito em brigas, em decisões mais polêmicas, né, não tem tomado a frente de processos muito polêmicos. Vamos ver, né, nesse caso, se ela toma ou se não toma uma decisão favorável. Mas, de todo modo, né, é um pedido que, como tem urgência, deve ser analisado rapidamente, por isso que eu disse que, possivelmente, nas próximas semanas, esse futuro estará decidido. E, uma vez abrindo o processo de impeachment, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida de que a maioria para se votar o impeachment vai se construir. Fala, pô, mas hoje o que ele não está com boa parte do centrão e tal, não tem voto para derrotar o impeachment? Tem. Mas a Dilma, quando o processo de impeachment foi aberto, também tinha maioria no Congresso. Quando o Cunha acolheu a denúncia contra a Dilma, a Dilma tinha maioria para derrotar a denúncia. Foram os meses depois de trabalho, de pressão, depois da abertura do pedido de impeachment, foi a cobertura da imprensa na comissão especial, foram as manifestações que fizeram com que, posteriormente, se formasse maioria. Às vezes, as pessoas se esquecem, né, que o impeachment é uma construção, não é um negócio que, ah, eu só protocolo uma denúncia quando eu já tenho maioria parlamentar para derrubar o presidente. Não, isso se constrói ao longo do tempo. Então, eu não tenho dúvida que, com a crescente de rejeição ao Bolsonaro, uma vez abrindo esse processo de impeachment, e acho que a gente precisa dar o máximo de visibilidade possível para essa relatoria da Carmem Lúcia, né, para chamar atenção e mostrar que a maior parte da sociedade sente, sim, lesada pelo presidente da Câmara não ter, não analisar os pedidos de impeachment, para que a ministra Carmem Lúcia estabeleça um prazo para que o presidente da Câmara analise as mais de 100 denúncias que tem contra o presidente da República, né? Então, não tenho dúvida de que, uma vez abrindo, vai se formar a comissão especial e vai ter uma pressão popular gigantesca e vai aumentar cada vez mais para que os deputados votem e, finalmente, derrubem o vagabundo, corrupto e criminoso Jair Bolsonaro. É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.